Nós vamos falar com o Primo João para ele emprestar uma chave Philips para nós. Entendeu, Noah? Entendeu a missão? Entendeu a missão, Noah? Noah, você entendeu a missão? A missão é que nós vamos no Primo João para emprestar uma chave Philips. Você entendeu a missão? Entendeu ou não entendeu? Missão é missão, guerra é guerra. Então vamos na missão? Porta arrumada, então agora podemos devolver a chave. O que é a missão agora? É devolver a chave do Primo João, não é? Então como chave é perigosa, é o vovô que tem que segurar a chave, né? Para levar o Primo João. Mas essa é a missão agora? A impressão tem que devolver. Brasil? Brasil ou não é Brasil? Hein? Brasil! Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho aí, rapaz. Pronto. Brasil. Já devolveu a chave. Agora a missão é ir para casa, né? Brasil? Brasil? Vai, vai. Vai aqui, ó. Aí, vovô. Agora, vambona. Ai, aperta. Aqui, vovô. Aqui, vovô. Aqui. Opa! Apertou. Concluída. Chegamos. Fala Brasil. Quando você vai falar Brasil? Brasil. Quando? Hein? Não vai falar Brasil? Ufa! Fala Brasil. Brasil! Não vai falar Brasil? Ah, Brasil!